Uma ação ao vivo por conta do recesso da virada de ano, o processo de concessão da rodoviária aqui de Florianópolis e do Terminal Reina Maria vai ficar parado neste início de 2022. Puxa vida, hein? Não sei se posso dizer que pegou todos de surpresa, todo mundo achava que a coisa já ia acelerar, né, Paulo? É, até porque tinha uma previsão do próprio governo do Estado, né, que a licitação, ela deveria ter sido lançada em novembro do ano passado, novembro de 2021. E não foi isso que aconteceu, né? O que de fato agora está se esperando é uma análise de toda a documentação por parte do Tribunal de Contas do Estado. No dia 14 de dezembro, o governo do Estado entregou toda essa documentação para o tribunal para ele poder fazer essa análise e daí liberar o edital de licitação para evitar qualquer tipo de surpresa também, né, Polito? Para evitar que depois o edital seja questionado de novo pelo próprio tribunal. Então, o governo do Estado encaminhou para o tribunal, só que o tribunal entrou em recesso no dia 20 de dezembro. Então, são 30 dias de recesso e o trâmite lá, o processo, o tempo para se analisar essa documentação toda, né, o trâmite regimental, é de 60 dias, ou seja, dois meses. Então, somando esses dois meses, né, do prazo normal para analisar toda a documentação, mais esses 30 dias de recesso, antes de três meses, provavelmente não sai nada. Então, vai atrasar essa licitação. A gente lembra que o governo do Estado, ele fez, lançou, né, aquele procedimento de manifestação de interesse de empresas que apresentassem projetos para a revitalização ali do terminal rodoviário Rita Maria, que é a maior rodoviária de Santa Catarina. Duas empresas apresentaram projetos que acabaram sendo aprovados. Daí, o governo do Estado uniu, né, parte do projeto de uma empresa com partes de outro projeto. Da outra empresa que apresentou, fez aí um projeto só, que privilegia muita coisa da sustentabilidade, né, justamente para dar uma nova condição de uso para esse espaço, modernizar mais esse espaço, e daí juntou esse projeto. Mas agora precisa fazer, então, a licitação. O governo não gastou nada, né, para fazer esse projeto. Foi mais de um milhão que as empresas colocaram nesse projeto, que depois elas devem ser ressarcidas pela empresa que vencer a licitação. Isso vai estar previsto, inclusive. Mas agora precisa, de fato, sair essa licitação, a licitação ser lançada, para daí contratar a empresa que vai fazer todas essas obras e vai ter a concessão por um período de tempo para poder explorar o serviço por lá. O fato é que, pelo menos durante três meses, vai ficar parado, Polito. Obrigado.